Você sabe quais são os requisitos para ser policial militar em Santa Catarina? Se você não sabe, assiste esse vídeo que eu vou te contar. Você precisa possuir no mínimo 1,60m se você for mulher ou 1,65m se você for homem. Você precisa ter no mínimo 18 anos até o início do curso ou não ter completado 30 anos até o último dia de inscrição do concurso. Para o concurso de soldado, você precisa ter graduação em qualquer nível superior, desde que seja reconhecido pelo MEC. Para o concurso de oficiais, você precisa ser bacharel em Direito. Agora vamos falar sobre as inscrições. Para o concurso de soldado, elas iniciam no dia 19 de maio e vão até o dia 16 de junho. E para oficiais, as inscrições vão do dia 19 de maio ao dia 9 de junho. A prova para soldado, tanto objetiva quanto discursiva, acontece no dia 27 de agosto. E para oficiais, a prova objetiva acontece no dia 13 de agosto. E a prova discursiva, no dia 20 de agosto. Além da prova objetiva e discursiva, o concurso ainda conta com as seguintes etapas. Lembrando que esses são só os requisitos iniciais. Mas se você quer verdadeiramente ser policial militar, você precisa ler todo o edital.